A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá, anda lá. Vai, vês? Alô? Edsel! Como é que é, Marcos? Está excelente? Tudo? Olha, trouxe aqui o meu amigo Duarte para aprender mais umas cenas sobre surf. Ok? Ok. Vamos a isso. Estás pronto? Mais ou menos. Bora lá, meu! Estou. Está-me a andar a ferir-me na barriga? Oh, puto! É na boa, meu! Tu vais ver que fazes isto com uma perna às costas. Sei agora que estás aqui em baixo. Está bem, eu quero fazer isto. Senão não te quinto ir. Bem, olha. Obrigado, mas isto está mas é na altura de irmos aí apanhar umas andas. Vai lá. Já agora? Bora aí! Só buscar a prancha. Puto, tu não te safas, meu. Te vais connosco. Então, achas que o puto tem futuro no surf ou aqui? Pá, ele pinta tem. Agora só lhe falta uma coisa que é, e mais vezes, experiência e indicação. A gente fala da influência da lua nas marés. O que ninguém sabe é que isto tem a ver com a atração gravitacional da lua, mas também do sol. Claro que a lua tem uma influência muito maior, mas o que interessa é que se forma aqui um triângulo. Uma espécie de um triângulo amoroso. A atração é bom. Parece um bocota da história a falar, não? Putos, não tentem fazer isto em casa. Ya. Está-se?